O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos? Nos aprofundamos nos temas. E a consistência, ao longo de décadas, nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história e inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda, aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia, às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir, a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias. Informando. Educando. Entretendo. Ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências. E refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação. A inquietude criativa. O pioneirismo. O inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia. E a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados. Têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina. E mudamos constantemente. Para permanecermos fiéis à nossa essência. E ao espírito criador dos nossos fundadores. E ao espírito criador dos nossos fundadores. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas ao quarto Fórum de Comunicação Corporativa. Uma parceria entre a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A Berge e o Valor Econômico. Este é o primeiro encontro de uma série de três. Os próximos serão nos dias 16 e 18 de outubro. O tema do encontro de hoje é. Quem e o que influenciam a cultura interna das empresas hoje? Para debater este assunto. Estão conosco hoje. Malu Weber. Vice-presidente de comunicação da Bayer. Pâmela Vaiano. Superintendente de comunicação do Itaú Unibanco. Mônica Álvares. Gerente de comunicação corporativa da Luba Global Management. E Carolina Prado. Diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Eu sou o Fernando Taquari. Editora assistente de projetos especiais do Valor. Para começar. Eu gostaria de voltar a pergunta que é tema da live de hoje. Quem e o que influenciou a cultura interna das empresas hoje? Vou abrir a nossa roda de conversa. Fazendo a mesma pergunta para cada um de vocês. Podemos começar com você, Pâmela. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano. Acho que essa é uma pergunta que a cada ano se torna mais complexa de responder. Acho que alguns anos atrás ou décadas atrás era muito simples fazer um chart de PowerPoint e dizer que a cultura corporativa era formada pela missão, os valores, os pilares compartilhados, a visão de futuro, também os produtos, os serviços e a forma de se comunicar com os clientes. Acho que depois do advento, claro, da internet, mas principalmente a matricialização da comunicação, tudo isso se tornou mais complexo. Os reflexos da sociedade hoje estão muito perenes e muito calcados dentro das empresas. Então, mais do que nunca, a cultura de uma empresa não está refletida só de dentro para fora, naquilo que é comungado entre os profissionais, mas também aquilo que se comunga entre a família, naquele determinado país, se aquela empresa é uma multinacional ou é uma empresa nacional. E, claro, também o mercado, a competição. Então, apesar da gente ter, claro, os colaboradores como o coração da empresa, eles levam para dentro da empresa tudo que eles vivem fora, mais do que nunca. Então, acho que hoje a cultura é muito menos dominada pelo que se entende no planejamento ortodoxo da liderança. e ela é, na verdade, uma combinação de forças sociais, familiares, internas e externas do mercado. Bacana. Carolina, vamos lá, o que você acha? A resposta da Pâmela, muito bem, assim, pontuou várias, enfim, coisas que, e nesses últimos anos, principalmente, acho que pós-pandemia, como acelerou essa questão, quando a gente olha para a empresa, para a cultura, a gente fala muito antigamente de interno, né? E com as quedas das paredes, mesmo que tenha uma recente volta para o escritório, a gente viu que, realmente, o interno, ele não existe, né? Então, quando você comunica, seja uma empresa grande, até uma empresa um pouco menor, com seus colaboradores, isso deixa de ser interno. E, hoje em dia, pode estar na internet, pode estar em vários lugares. Então, são N fatores, não mais só os internos, que influenciam a cultura, mas, como a Paula Lama disse, os seus clientes, as conversas que você gera também nas redes, né? Então, não dá, por exemplo, para hoje, você falar que você tem um valor X dentro da sua empresa, e aí vem algum funcionário e publica algo numa rede social que não tem a ver com aquilo, né? Então, hoje em dia, não existem mais essas barreiras que antes existiam. As coisas estão muito mais rápidas também acontecendo. Então, com certeza, todos os pontos que a Pâmela mencionou de influência, né? Dos seus... Óbvio, né? A gente sempre, ainda mais como comunicadores, né? Estar ali falando muito dos empresários, quais são os nossos valores, como é que a gente se posiciona com a liderança, mas, no final do dia, né? Os funcionários, onde a gente está, a comunidade que a gente está inserido, tudo isso acaba influenciando, de certa forma, na cultura. E não só a cultura da empresa geral, mas também acaba, às vezes, se criando umas microculturas, né? Então, às vezes, alguns grupos, ainda mais quando for uma empresa no tamanho do Brasil, né? Que tem em vários estados diferentes, acaba tendo suas peculiaridades regionais também. Então, hoje em dia, com certeza, tem, sim, essa parte de dentro da empresa, né? De você... Quais são os meus valores? Como é que eu quero me colocar perante os meus funcionários, perante ao meu público em geral, mas também, com certeza, é uma troca. Então, também, você tem esse câmbio, esse intercâmbio de informação com os seus funcionários. E até a gente tem falado muito também de, não só os funcionários atuais, mas as novas gerações entrando no mercado de trabalho, que serão os seus futuros funcionários também. Essa cultura, ela acaba sendo uma mescla de tudo isso também. Legal. E aí, Malu, quem e o que influencia a cultura das empresas hoje? Fernando, eu não tenho a menor dúvida de que o que e quem influencia é a atitude do líder. Cada vez mais, o líder tem um papel muito importante, mas não é mais o de comandar e controlar. A gente está vivendo um choque, eu diria, de cultura e também do que se espera de um líder. Até bem pouco tempo atrás, se a gente olhar, quando a gente falava de cultura, a gente falava que mulher engole o choro, e homem, homem não chora. E a gente está migrando para vulnerabilidade, é importante, mostrar-se, mostrar-se verdadeiro é importante. Até bem pouco tempo atrás, a gente falava só de hard skills. A gente precisa ser expert, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer, a gente precisa entender tecnicamente. Hoje virou quase uma commodity. Hoje você tem que trabalhar também. Só isso não basta. É importante, mas basta. A gente está falando das soft skills, ou a gente está falando das attention skills, a coerência do falar e ao agir, o líder de dar espaço. É o que a gente fala de a liderança compartilhada, a gente está falando de menos chefe, a gente está falando de mais pessoas que estão juntos se ajudando no maior espírito de colaboração. A gente está falando de propósito. E tudo isso, até muito pouco tempo atrás, não era o foco. Hoje a gente está tendo que aprender a ser efetivo, continuar sendo efetivo, mas a gente precisa mais, a gente precisa ser afetivo, como eu aprendo sempre com a Lenê Quirilos, que eu adoro. Eu sempre dizia que não bastava competência técnica, a gente precisava juntar competência humana. E ela diz, é preciso ser efetivo e afetivo. E o que é esse afetivo? É o cuidar. Então, eu vejo que hoje as empresas precisam rapidamente começar a se transformar, assim como todo o processo de educação, que ainda é baseado na época da industrialização. E a gente vai ter que aprender a lidar, como a Carolina falou, com diferentes e acolher diferentes gerações, diferentes estilos e modelos. As políticas das organizações vão precisar mudar. O RH vai precisar mudar, porque agora não é mais uma fórmula serve para todos. Então, como é que a gente acolhe essa diversidade, se reestruturando? Então, entendo que fazemos parte de uma grande mudança, evolução, e até uma discussão aí de conceitos e, por que não, de valores. Legal, muito legal. Muitos temas, inclusive, que a gente pretende entrar mais adiante ao longo da live aqui. E aí, Mônica, tudo bem? Como vai? Sua vez. Tudo bom. Um prazer estar aqui hoje com essas mulheres tão competentes na área que atuam. Bom, como as meninas falaram, Pamela, Carol e Malu, eu compactuo das opiniões e faço um conjunto. Eu acho que a influência da cultura interna está, sim, na liderança. Eu acredito muito nisso. Nós, como gestores, temos uma responsabilidade muito grande na construção dessa cultura, mas também estamos colaboradores, nos funcionários. E o ponto de inflexão é que vai ser o diferencial dessa empresa, na busca por resultados, no negócio e no seu dia a dia. mas a liderança, sim, ela tem uma grande responsabilidade e nós, como os executivos da área de comunicação, acredito que a gente tem uma grande oportunidade. Eu costumo dizer que a área de comunicação tem uma função educativa dentro desse processo, tanto na construção da cultura interna como no respeito à cultura que vem de fora. E a cultura que vem de fora das gerações, de cada lugar onde a empresa está instalada, a gente vive aí num Brasil de dimensões continentais, como todo mundo fala, e temos operações em outros lugares, que não só no Brasil. Então, a influência dessa cultura interna passa pelas pessoas, e você entender quem são essas pessoas e quem é esse seu público interno é fundamental, porque hoje não existe um público interno único, existem vários. São várias gerações, várias necessidades, várias dinâmicas hoje de trabalho integral, híbrido, home office. Então, tudo isso permeia a cultura, essa construção dessa cultura interna da empresa. Bacana. Agora, um estudo realizado com 1.200 funcionários pela Integral, em 2022, ele apontou que os empregados são os que mais influenciam nas empresas. com base no estudo na Integral, como as organizações podem capitalizar essa influência interna para promover uma cultura empresarial mais forte e engajada? Podemos começar agora com você, Mônica, de trás para frente. Tudo bem. Bom, primeiro, como eu acabei a minha fala, acho que a gente precisa conhecer quem é esse público interno. A gente vive hoje nas empresas, na grande maioria das empresas, com várias gerações, até com quatro gerações, dependendo da empresa. e viver, conviver com essas pessoas de várias gerações exige um esforço dos executivos de comunicação em compreender quem é esse público interno e adequar essas mensagens para esse público interno, porque cada um tem uma motivação, cada um tem uma necessidade e como abordar essas necessidades para esse público interno? E tem as necessidades da empresa. Então, como convergir tudo isso para que a gente possa, de fato, colocar esse funcionário, esse colaborador, como um grande influenciador também. Hoje, a gente tem uma liberdade, vamos dizer assim, de opinar nas redes sociais sobre as empresas nas quais a gente trabalha. E aí, o quão à vontade a empresa deixa esses funcionários para que eles possam opinar nas redes sociais. sociais, né? Então, é uma troca, é um exercício de como a gente pode atuar enquanto a gente pensa em área de comunicação, mas enquanto empresa, enquanto liderança. Qual o nosso papel como líderes para orientar esses colaboradores, esses liderados a atuar nas redes sociais? E isso, muitas vezes, pode vir de forma orgânica, muito natural. Isso vai depender muito também da cultura construída dentro da empresa. E quando acontece de forma orgânica, é bem legal, porque você consegue identificar quem são esses influenciadores e consegue trabalhar melhor as mensagens com eles para que essas mensagens possam chegar aos times. Legal. Os funcionários, como a gente sabe, sem dúvida, eles exercem uma considerável influência na cultura das empresas. Mas, ao fazerem isso, eles buscam seguir padrões já estabelecidos ou, em sua maioria, eles trazem conceitos novos, Malu? Depende do líder que cuida dessas pessoas. Se for um líder que trabalha, comanda e controle, se for um líder que não dá espaço, não cria um ambiente de confiança, onde as pessoas se sintam com autonomia e com poder de falar, de expressar, de discordar, de trazer opiniões novas, ele vai continuar seguindo o script, porque as pessoas têm medo. Então, por isso que eu digo que o líder, hoje, como ele é, ele precisa entender que o principal papel dele é esse, criar um ambiente onde as pessoas, primeiro, se sintam bem, felizes, seguras, para discordar, para trazer ideias novas. e ontem mesmo eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, a gente contrata pessoas inteligentes para eles trazerem as respostas, para eles discordarem, e às vezes não se cria um ambiente onde elas se sintam no potencial pleno para poder se expressar, para trazer o que sente, o que não sente, para discordar do chefe. Então, de novo, eu acho que o líder tem um papel super importante nesse sentido, de criar esse ambiente, de escuta mais ativa, de dividir o palco, de dar visibilidade para o outro, entender que o papel dele não é mais comando e controle, que não é a voz dele que é a mais importante, é a voz dessas pessoas que a gente contrata que queremos que sejam talentos, e talentos querem ser ouvidos, talentos não querem só cumprir ordens. Então, eu entendo que isso é um ponto super importante para a gente refletir. Será que a gente está fazendo esse papel como líder de criar esse ambiente de escuta, de conversa, onde as pessoas do diretor ao estagiário se sintam plenos para discordar do diretor, por exemplo? E uma outra coisa importante também, eu quero compartilhar um projeto que a gente lançou agora há pouco que chama By Influencers, que é justamente isso, entender quem pode ser os grandes promotores da sua marca. E eu entendo que o funcionário pode construir ou destruir a reputação da companhia. O quanto mais ele se sentir feliz onde ele está, mais ele vai conseguir poder ser genuíno, porque esses influenciadores, que nós estamos chamando de By Influencers, eles precisam ser genuínos, eles não podem fazer de conta. Aliás, o porta-voz, que é aquele porta-voz mídia treinado, que ele está lá só respondendo uma pergunta, eu também acho que ele está com os dias contados. Então, como é que a gente consegue tornar o nosso público cada vez mais feliz, humano, genuíno, verdadeiro e empático também? E eu entendo que o líder é superimportante nesse processo. Nesse sentido, Carolina, como que o líder pode criar esse ambiente agradável e permitir que o funcionário possa se desenvolver? Perfeito. E acho que até pegando esse gancho da Malona, que ela foi só falando do papel do líder como mudou, eu estava até anotando aqui algumas frases sutis, mas é exatamente isso, quando a gente tem esse ambiente de acolhimento, é o único ambiente hoje que permite a inovação, porque as empresas querem tanto falar de ser uma empresa inovadora, da cultura da inovação, a inovação do nosso DNA, virou um buzzword nos últimos anos, e a inovação ela passa por você falhar, por você errar, por você tentar algo diferente, você só vai acertar se você tentar as mesmas coisas sempre. Então, se você tem uma cultura de um líder que ele realmente está ali empático, ele está com a equipe, ele permite que a equipe crie, co-crie, tem voz, aí ele permite inovação, porque a equipe vai se sentir confortável de trazer ideias, de pensar diferente também. Então, realmente, o papel do líder, acho que a Mônica também trouxe isso bem na fala dela, ele é fundamental para que a cultura que a empresa quer realmente aconteça. Ele acaba tendo não só o espelho, mas a equipe vira um reflexo do líder também ali em vários sentidos, não só da questão da cultura, e aquilo vai passando. E a gente sabe que líderes, enfim, tidos como tóxicos e outras coisas também estão um fator maior para as pessoas deixarem as organizações. Então, acho que cabe muito a organização treinar os líderes também, acho que esses programas que aqui na Intel a gente tem vários, esses encontros de você, de mentoria, e tem se distinto muito aqui também nos últimos, não só aqui na Intel, mas no mercado, de mentoria reversa, de você ouvir outras vozes, de repente, vozes ficam agora entrando no mercado de trabalho, por exemplo, aqui na Intel a gente tem uma área muito importante que era gamer, e aí você pega a nossa diretoria, todo mundo, 40, 50 a mais, e não é o público majoritariamente gamer hoje, então, os estagiários, os jovens talentos são peças fundamentais para essa estratégia, por exemplo, e é muito bacana ter essa troca. E isso só existe por quê? Porque, de novo, é um líder que está ali permitindo essa abertura, e quando, enfim, é lógico, você pode criar várias ferramentas, como eu falei, desde as ferramentas de você ajudar treinamentos, se fala muito, como a Molo falou também no começo, das soft skills, de como é que você ajuda também o líder, não só a desenvolver nele, mas ajudar a desenvolver isso na equipe também, uma parceria muito forte, entre RH e, eu diria, comunicação também, para que isso realmente permeie as conversas, e realmente desça para todo mundo, não fique só também no nível liderança, o líder tem um papel dele, de sempre que tem também, mas a gente também como comunicador, junto ao RH também, tem esse papel da gente juntos terem, eu brinco, a pria de ali para fazer realmente a coisa acontecer em toda a organização. Pamela, até que ponto há resistência hoje, por exemplo, no comando das empresas diante da tentativa de funcionários de eventualmente exercer influência na cultura interna, ou mesmo de buscarem alterar os padrões? Acho que toda resistência é natural de qualquer processo de transformação, e quando a gente está em grandes empresas, vivendo um mercado tão mais ágil hoje em dia do que no passado, é natural que a gente tenha uma série de forças dentro das empresas, e a resistência vai acontecer, e eu acho que a resistência vem de todos os lados, não só da liderança em relação aos funcionários, também vem às vezes dos funcionários em relação a novas estratégias, as novas diretrizes, e às vezes até em relação ao mercado. Então, eu acho que tem uma, acho que o que a Malu e a Carol trouxeram em relação à liderança é fundamental, porque é no micromundo e no microcosmos de cada um que a gente vai fomentando uma empresa com mais autonomia e estimulando essa inovação, mas acho que tem um caráter adicional que é a organização precisa entender para onde o seu mercado está indo, o que que vai disruptar esse mercado, desculpa essa palavra horrorosa em português, no futuro, e como transicionar a organização, as pessoas, as novas gerações para esse lugar que vai exigir novos skills, novos valores e também novos comportamentos. E muitas vezes, eu acho que os líderes têm uma visão um pouco curto-prasista. Poucas empresas trabalham com uma dimensão de horizonte muito longevo e cultura é longevo. Cultura é um passinho de cada vez que você sobe numa escada que ao tempo todo sofre interferências externas, políticas, de mercado, de competidores. Então, acho que talvez o mais, o segredo, apesar de não ter fórmula, é que a cultura precisa andar muito perto da estratégia, muito perto de como se recompensa as pessoas, de como se valoriza as pessoas. A cultura não pode ser um pilar que é olhado pelo RH e é olhado pela área de comunicação. Se eu tenho uma estratégia de sair de um mercado mais amadurecido, me tornar mais ágil porque o meu mercado agora foi pulverizado e tem vários competidores, esse mindset da inovação, ele não brota da criatividade que as pessoas têm no chuveiro. É todo um ecossistema de acesso a dados, um ecossistema de mergulho na jornada de clientes, de ter os fóruns adequados para a discussão dessa inovação e de ter essa cultura de acerto e erro que a Carol trouxe tão fortemente. Eu acho que a resistência às vezes está mais pautada na falta de uma boa estrutura organizacional para entender essa transformação, trazer processos, sistemas, um novo olhar de recompensa e de que tipo de profissões do futuro eu preciso ter e que vão se misturar com as profissões do passado do que necessariamente uma resistência de os líderes de hoje eles não gostam dos jovens. Eu tendo a não olhar para esse lado emotivo, mas eu acho que as empresas talvez demorem um pouco para arquitetar todo esse organismo vivo que você precisa para ter esse tipo de visão mais ágil. Eu não quero monopolizar, eu só queria dar um exemplo. Eu trabalhei 16 anos em indústrias consolidadas e depois 4 anos em startups antes de vir para o Itaú. E é muito claro como uma startup e eu acho que existem muitas características nas startups que nunca vão, nunca a gente vai ter numa empresa grande e a principal delas é a urgência na sobrevivência. A urgência na sobrevivência que é você ainda é uma empresa pequena, os seus pilares estratégicos não estão todos calcados, você nem sabe direito se o produto que você faz hoje é o que você vai vender daqui a dois anos, você está testando o seu mercado consumidor, a sua reputação, a marca, os líderes, o turnover é muito alto, então essa cultura ela é extremamente de baixo para cima, então ela é moldada demais pelos funcionários e não necessariamente isso é excepcional, porque falta um pouco também dessa musculatura do olhar longevo. por outro lado, nas indústrias mais consolidadas, por mais que os competidores pulverizem um pouco o mercado, existe um senso de sustentabilidade, de solidez, estive aqui nas últimas décadas, estarei nas próximas, será que eu preciso mudar com toda essa agilidade, será que esse novo mercado que está sendo testado faz sentido para mim também, então acho que parte dessa cultura ágil, por isso que eu também gosto quando a Carol traz os buzzwords, a gente tem que tomar cuidado, o que buzzword realmente cabe para a minha cultura e que sistemas eu estou trazendo para que a cultura não coma a estratégia de café da manhã e deixe os resultados para lá, mas é um ecossistema, eu só não gosto de quando a gente individualiza demais a atitude, quando o sistema todo está poluído ou não está preparado para que essas atitudes individuais possam realmente fomentar uma cultura nova, inovadora ou ágil ou empática e acolhedora, nas empresas. Legal. Temos já algumas perguntas aqui da nossa audiência, uma delas é do João Trevisan, eu vou direcionar ela para a Mônica, quais as métricas de avaliação do líder e também do time sobre o aspecto da gestão das pessoas, como metrificar isso de forma objetiva? Acho que a, eu brinco que a principal métrica do gestor é saber quanto tempo de casa tem cada colaborador com ele. Mas, enfim, assim, as organizações hoje, no geral, elas têm, né, vários tipos de avaliação do gestor, posso citar algumas, Great Place to Work, Clima Organizacional, Avaliação de Desempenho 360, né, Então, existem vários, de fato, vários tipos de métricas para você avaliar o gestor e a equipe, mas eu acredito muito na avaliação do dia a dia, na avaliação da sua equipe no dia a dia, no feedback do dia a dia, né, líder, liderado, liderado, líder, e na construção da confiança dessa relação. A Malu falou pontos importantes nessa relação, e eu queria acrescentar a questão da confiança, a gente constrói relações baseado em confiança, né, e no trabalho não é diferente, você construir uma relação de confiança com a sua equipe é fundamental para que você compreenda o quão madura a equipe está, os resultados que ela entrega para você, e lógico, tudo isso baseado no respeito, né, no respeito individual de cada um da sua equipe, mas o mais importante enquanto gestora é você compreender quem são as pessoas que trabalham com você, porque cada um traz uma experiência, cada um traz uma bagagem de vida, e você precisa compreender quem são essas pessoas que trabalham com você, você precisa entender o que de melhor elas podem entregar dentro do trabalho, né, então, você conhecer o perfil dessas pessoas é fundamental, eu costumo brincar que a gente teria que ter um RG comportamental dentro das empresas, né, para que você pudesse conhecer um pouco mais a fundo essas pessoas, mas isso não impede de você conversar com essas pessoas, de você manter uma relação saudável e segura dentro do ambiente de trabalho, então, assim, Fernando, existem vários tipos de métrica para avaliação do líder, como eu falei anteriormente, mas eu acredito muito no termômetro do dia a dia, dessa conversa líder-liderado, as pessoas, elas precisam se sentir à vontade junto aos gestores, como a Malu falou, para trocar ideia, como a Carol falou, para trazer ideia, para questionar, né, porque sem isso, as empresas, elas não crescem, né, como a Carol falou, querem ser inovadoras, querem trazer a inovação para dentro da empresa, mas como é que você faz isso se você não escuta as pessoas, se você não dá oportunidade para a pessoa questionar? É muito difícil, por exemplo, eu venho de uma região que é totalmente diferente da de São Paulo, e as pessoas são diferentes, né, você tem pessoas diferentes em vários locais do país, a gente lida com pessoas de outras unidades fora do Brasil que são diferentes, e como é que você adequa isso? Como é que você trabalha isso no dia a dia? O papel do gestor para perceber e entender quem são essas pessoas é fundamental para que o resultado da empresa de fato aconteça. Boa. Em um cenário onde a inteligência artificial generativa desempenha um papel cada vez mais importante, como as empresas podem equilibrar o uso da tecnologia com a manutenção de uma cultura corporativa autêntica e humana, Malu? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e tem que deixar eles fazerem, a tecnologia fazer aquilo que a gente não faz de melhor ou aquilo que eles já são melhores do que a gente e focar naquilo que até agora, pelo menos, não tem ninguém que faça melhor do que a gente, que é o cuidar, é o afeto, é o ouvir, é entender o que é relevante para o outro, é entender a dor do outro e a partir daí a gente criar soluções, caminhos, que a gente tenha essa construção conjunto. Então, eu entendo que sim, a tecnologia ela é super bem-vinda e ela é necessária e a gente está a todo momento olhando, meu time mesmo, o time está lá olhando, estudando como é que a tecnologia, as mensurações, os dados podem nos ajudar a evoluir. Então, eu entendo que é muito, muito, muito importante a gente tê-los, mas a gente não pode ter a pretensão de achar que eles vão nos substituir. Eu até vi agora aqui em um dos comentários, será que o RH precisa ir para o Divan? Não só o RH, eu estou entendendo que nós todos temos que nos reinventar a luz das movimentações da sociedade e das novas dores da sociedade. Então, que bom que a gente tem tecnologias que estão avançando, que estão deixando nós humanos com mais tempo para fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é o cuidar, que eu chamo do afetivo, e de construir relações. Esse é o nosso grande papel, como que a gente constrói relações genuínas, verdadeiras, porque no final do dia é isso que realmente importa. Como é que a gente quer construir uma família? Tendo um parceiro, uma parceira, que tenha valores que a gente queira ficar cada vez mais tempo conosco. Como é que a gente constrói uma relação com o cliente? Eu quero que o cliente fique conosco, com o investidor, que ele continue investindo na gente. e como é que a tecnologia nos ajuda. Então, deixa para a tecnologia tudo, né? Tudo que ela sabe e pode nos entregar e vamos ter mais tempo para fazer o que os humanos deveriam fazer mais, que é ser humano. Posso fazer um complemento? Claro. Eu super concordo com a Malu e eu acho que as empresas hoje, elas estão, não só as empresas, o mundo, né? A forma, a nossa forma de atuar. A burocracia lá atrás nasceu como algo bom, né? Os processos podem ser bons, mas no fim das contas, as empresas, elas vão se desenvolvendo e se afundando em entropia. Se afundando em entropia de sistemas, de processos, de rituais, de reuniões. E não é incomum a gente ouvir o quanto as pessoas têm pouco tempo para estar, de fato, junto ao cliente, fazer as visitas e entender o dia a dia, e os desafios daquele mercado, acompanhar a competição, acompanhar as tendências internacionais. Então, eu acho que alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa multinacional farmacêutica, a gente, inclusive, passou a fazer uma pesquisa sobre entropia para entender o nível de produtividade da empresa. E naquele momento, a gente chegou num nível de entropia aqui na América Latina de 40%. E isso é um nível muito alto. Então, no fim das contas, a gente mergulha no tempo que as pessoas dedicam, de fato, para aquilo que é produtivo, para aquilo que é estratégico, para os grandes fóruns de discussão de futuro, de mercado, elas dedicam muito pouco tempo. O tempo delas, de fato, está muito em cima de sistemas rituais e processos. Aqui no banco, inclusive, a gente tem revisitado isso muito no varejo e no tempo dos nossos gerentes. Quanto tempo as pessoas estão dedicadas a entender a jornada desse cliente, que soluções são boas para aquele momento, ou fazer uma consultoria financeira. Então, eu vejo muito o advento da IA generativa não como mais um sistema integrado que talvez só a área de tech vai poder desenvolver produtos e soluções para os clientes, mas há uma oportunidade de todos os departamentos, as áreas, os profissionais, elevarem o nível de interlocução, de discussão estratégica, de tempo do cliente. Isso, com certeza, vai não só elevar a produtividade, mas uma produtividade de mercado. Talvez a gente não tenha hoje quanto a entropia das empresas impacta no PIB, mas certamente impacta, porque as pessoas estão muito perdidas dentro de processos internos. Então, eu vejo a IA generativa dessa forma, resolvendo questões para que as pessoas possam empreender todo o seu potencial intelectual em soluções, em inovações e estar com o cliente. Acho que toda a empresa vai dizer que não tem tempo suficiente para isso hoje. Carolina, desculpa. Eu queria pegar o gancho da Pâmela. Eu concordo com a Pâmela quando ela diz que a gente vai usar como forma agregadora a tecnologia. e eu sempre bato numa tecla é que nós somos seres gregários. Nós precisamos do contato. Nós precisamos do olho no olho. E a tecnologia, como a Malu disse, a gente tem que usá-la a nosso favor. Então, nós temos que usá-la, de fato, como um complemento, como um agregador nas nossas atividades dentro da área de comunicação ou seja, em qualquer outra área. mas a gente não pode esquecer que nós somos seres gregários e que a gente precisa desse contato. Então, a gente vai ter que aproveitar essa tecnologia para aperfeiçoar atividades, processos, sistemas que tomam o nosso tempo para que a gente possa dedicar esse tempo para o que é, de fato, estratégico, para o que é humano. Eu acho que vai nessa linha. Boa. Carolina, e na sua opinião? Quais são os desafios e oportunidades que surgem com a automação da comunicação interna e em que medida, sei lá, a inteligência artificial tende a substituir a influência dos funcionários ou até mesmo do alto comando das empresas? E olha, eu vou falar para vocês, as três falas também foram muito perfeitas sobre a IA e o futuro da IA nas empresas. É exatamente também como eu tenho enxergado e eu tive o privilégio de estar duas semanas atrás no Vale do Silício, no coração da inovação, num evento nosso anual que é o Innovation e o nosso CEO ele falou uma frase que me marcou muito lá que era toda tecnologia é neutra e a gente tem que saber como usá-la. Então, eu acho que vem bem ao que as três mencionaram muito, que é isso. A gente tem que saber usar a tecnologia para os gaps que a gente tem, para quais são os... onde a gente não consegue estar, como a Malou falou, e como a gente consegue usar o nosso tempo, como tanto foram lá trouxeram a Mônica, para realmente investir no que somos bons, que é isso, que são as pessoas. Então, tanto RH como comunicação são áreas que são totalmente pessoas, certo? Então, a gente precisa ter o nosso tempo focado nisso. Quais são as nossas audiências? Ah, comunicação interna, RH, estou falando das pessoas internas, nossos funcionários, ou até mesmo, enfim, até que eu mencionei, os futuros funcionários que queiram trabalhar aqui. E aí, a gente usa a tecnologia, né, principalmente a IA nesse contexto, como uma aliada para te ajudar em todos os processos, tá? Então, hoje existem, eu diria, tecnologia já disponível, que pode ajudar em cada etapa do processo, mas elas estão um pouco, eu diria assim, disseminadas. Então, assim, a gente precisa ter alguma coisa que junte, que torne ainda um pouco mais palatável para um usuário comum poder ali ingressar e usar de uma maneira mais, enfim, muito mais sensitiva. Então, até a questão da IA generativa, ela vem exatamente nesse contexto, né, dela ir aprendendo com você, dela ir se modificando, se ajustando, porque é isso, antigamente a gente não imaginava há 10 anos atrás que o celular, ele ia ter uma parte estendida do nosso corpo, como ele é um monte. Então, hoje em dia, quando a gente está sem celular, a gente fica até meio perdido, né, outro dia eu saí, você só fala, gente, parece que eu estou sem roupa, né, que coisa esquisita. Então, a gente vai, e a gente já usa a IA no nosso dia a dia, que a gente às vezes não percebe, a gente esquece, mas, né, toda hora, enfim, só do fato, né, de hoje em dia, os computadores, né, os mais novos, você já consegue ter esse cancelamento de ruído de trás, tem essas pequenas câmeras, as vezes que focam no seu rosto, tem pequenas coisas que já vêm ajudado, e a gente desbloqueou, gente, um potencial muito pequenininho do que a IA pode fazer pela gente, e vai fazer. E esses próximos 10 anos, com certeza, a gente vai ver evoluções muito rápidas, aceleradas, acho que não existe uma fórmula mágica, cada empresa, cada empresa, né, cada empresa tem a sua cultura, tem a sua dinâmica, e vai saber como, vai ajudar, mas não acredito, e não, assim, não acredito que não vai substituir o papel das pessoas, as influências, vai ajudá-las, para que realmente, tanto os líderes, quanto, enfim, todos os, até os funcionários, consigam focar realmente no que eles estão ali para fazer de melhor. A gente tem até alguns exemplos que parecem simples, né, mas são super importantes, aqui na Intel mesmo, a gente, enfim, é uma empresa de tecnologia, e a gente tinha uma dificuldade, quando as pessoas entravam, o onboard demorava muito, porque as nossas siglas e palavras em inglês são gigantescas, são muito, são várias, e tentamos fazer um dicionário e tal, e não funcionava, onde que ia ficar armazenado, quem que atualizar isso? E aí, um engenheiro nosso criou uma IA interna, que é a Kiri, e ela é uma IA que ela está, hoje a gente já está no Teams, que é a ferramenta que a gente usa de conversa, e você conversa com ela, você pergunta, Kiri, né, onde que está essa informação? E eles te mandam o link, tanto da intranet, quanto de algum site da Intel, ou o que que significa essa sigla? E ela te dá a resposta, às vezes tem, né, você tem duas siglas com o mesmo, iguais, e ela te volta com a pergunta, ah, mas pode ser essa, ou pode ser essa, enfim, e é uma coisa tão básica, tão simples, né, do ponto de vista tecnológico, mas que ajuda pra caramba a acelerar, às vezes meses, o que a pessoa demoraria pra aprender, ela consegue aprender em semanas. Então, é isso, assim, não acredito que, depende, ela pode ser usada, a tecnologia, acho que o poder é infinito, né, a gente pode usá-la como a gente quiser, mas com certeza, do ponto de vista, né, de liderança, de empresarial, a gente tem que usá-la pro que faz sentido, que é, vamos usar tecnologia pra tudo que a gente não consegue hoje, na questão de, por exemplo, dados, quantidade de dados que as empresas geram, eu falo, a gente faz pesquisa, faz pesquisa de clima, é tão gigante a quantidade, isso a gente não dá conta de deglutir tudo rápido, então, por que não, ela te dá ali os insights que você tá tomando, né, te dá algum direcionamento como gestor, ele vai te apoiar ali na sua tomada de decisão, e, enfim, então, e também em outras áreas um pouco até mais operacionais pra que realmente, né, como a Paula falou, empresas, ainda mais em empresas multinacionais, empresas muito grandes, elas acabam sendo muito processuais, então, como ela te ajuda também nessa questão pra você realmente investir o seu tempo sendo criativo, cuidando das pessoas, e estando ali, né, presente com seus clientes, com seus parceiros, enfim. Seria razoável, Malu, supor que um cenário onde a inteligência artificial possa se tornar predominante, e se sim, em quanto tempo? Tá no modo. Desculpa. Enquanto formos e tivermos seres humanos, eu não acredito que isso vai acontecer, mesmo, porque a gente, na verdade, tem a possibilidade de construir ou destruir o nosso próprio futuro, né, e a gente realmente tá vivendo um mundo que tem uma complexidade da raiva, do ódio, que pro outro viver, pra eu viver, parece que eu tenho que matar o outro, então, a gente tá vivendo algumas complexidades do mundo que realmente torna tudo um pouco mais complexo, mas eu entendo que somos seres pensantes e vão saber usar da melhor forma a inteligência artificial para o bem, para a nossa evolução, e não para a nossa destruição, eu realmente espero, tá, que realmente isso aconteça, e eu acho que a gente tem capacidade pra isso. a gente tá vivendo um momento de aprendizado, Fernando, estamos todos aprendendo um novo mundo, com novas dores, novas necessidades, com novas tecnologias, né, que, de novo, podem ajudar na evolução ou na destruição, e cabe a nós, né, olharmos isso tudo pra que isso esteja a nosso favor, né, é um tema, acho que, complexo, desafiador pra nós todos, mas eu, eu realmente, hoje, eu, eu espero realmente que a máquina não, 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 não substitua o homem, de novo, eu entendo que ela tem um papel excepcional, onde a gente, ser humano, vai ficar com mais tempo pra fazer coisas que a máquina ainda não faz, e que, pra mim, é o básico e o mais importante de tudo, que é cuidar do outro, entender a dor do outro, a expectativa, a percepção do outro, e construir relações de longo prazo. Você conhece alguma máquina que faz isso já? Me conta. Eu, por enquanto, não. Eu também não. Então, vamos nessa, que é o nosso papel. Eu, a testa poder adicionar alguma coisa nesse ponto que a Malo trouxe, eu sempre acho muito curioso como as pessoas enxergam a IA como Skynet, como o extremador do futuro, que é aquela IA que vai destruir o planeta. Óbvio, de novo, tecnologia é neutra, a gente pode usar para o que a gente quiser, mas é isso, tem que ter uma regulamentação. Hoje, mais do que nunca, a gente falou de buzzword, o interior artificial com certeza foi a buzzword do ano, tudo sobre IA, e a discussão que está muito acolorada hoje em dia nos governos, nas organizações, é sobre a ética, então sobre a ética no uso da IA, e isso precisa ser debatido, ser trazido e ser regulamentado, como qualquer tipo de tecnologia passa a ser. A tecnologia é muito rápida, você fala, vem primeiro a tecnologia, depois chega a legislação, chega a regulamentação, e eu acho que a gente está agora nesse momento experimentando o que a IA pode proporcionar para isso. e até tem uma metáfora que eu ouvi recentemente do, a gente fez um evento interno e se convidou o Google Stok para falar com a gente sobre transformação, inovação, e aí ele falou assim, vocês imaginam se eu chegasse aqui falando para vocês que a gente desenvolve uma tecnologia que ela vai assim mudar a vida das pessoas, ela vai ser fantástica, as distâncias vão ser reduzidas absurdamente, as pessoas vão conseguir ter muito mais qualidade de vida, chegar onde elas nunca chegaram, mas ela vai matar pelo menos meio milhão de pessoas por ano. Vocês aprovariam essa tecnologia? Aí a gente ficou olhando assim, é, isso é o carro. Imagina quando chegou o carro, quando ele foi, e é uma coisa que é um bem hoje em dia comum para a gente, tem suas coisas boas e ruins, enfim, como tudo na vida, então é isso, a gente vai aprendendo e vai se adaptando, antigamente não tinha assento de segurança, não tinha airbag, não tinha uma série de coisas, e a gente foi adicionando, o ser humano foi adicionando em privação disso. Então, com a tecnologia com a IA e com todas as outras que estão surgindo, porque a IA, de novo, é a bola da vez, mas tem várias outras que se implementam junto com a IA, porque IA, por exemplo, sem conectividade não existe, sem a internet das coisas não existe, então tem várias coisas que tem uma linha nesse conjunto que com certeza, daqui a alguns anos, a gente vai falar, não, realmente, algumas discussões tem que fazer sentido, outras é muito ficção científica. Posso fazer uma lenda aqui? Ah, claro. Desculpa, depois você faz a pergunta e eu finalizo tudo. Eu acho que tem muito esse componente da ficção científica, acho que as pessoas realmente não têm muita ideia o que significa a inteligência artificial nos negócios, no mundo, não que eu tenha, é longe disso, mas eu acho que a gente precisa fugir um pouco desses extremismos e desse medo compartilhado e acho que tem alguns temas que já estão presentes no dia a dia de negócios que talvez a gente precisa dar um pouco mais de luz e até discutir, aí sim, até onde vai a ética, até onde vão os nossos skills e eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei alguns anos numa empresa nativa digital que é uma startup que depois foi comprada por uma gigante chinesa e aprendi muito sobre o uso da tecnologia, sobre o uso de inteligência artificial para os negócios porque justamente era uma empresa 100% nativa digital e eu até brincava às vezes que eu sentia que as pessoas estavam jogando videogame em algumas decisões porque quando você tem todo o seu negócio muito bem arquitetado do ponto de vista de dados e você consegue criar esses algoritmos de test and learn que a gente chama esses testes AB ah, se eu colocar esse incentivo será que mexe esse mercado? Mexeu? Ah, então joga para todo mundo ups, deu ruim, volta. Então, quando você vai realmente testando todos esses indicadores primeiro você eleva claro, a performance eleva o nível de entendimento do cliente eleva a agilidade mas por outro em alguns momentos a gente tinha essas discussões dentro da empresa quanto que a gente está olhando os clientes como massas de dados e quanto a gente está olhando os clientes como pessoas com nome sobrenome com um dia a dia que tem seus desafios então tem sempre aquele a dicotomia que é eu estou aqui ajustando o meu marketplace para vencer algo e me tornar muito performático mas como apesar de Nativa Digital eu sou uma empresa que ainda é humana o suficiente para entender os conflitos as necessidades e os desafios do dia a dia porque aí sim eu acho que quando a gente está muito enclausurado dentro dos nossos controles dentro da nossa tecnologia transformando pessoas em massa de dados aí a tecnologia invariavelmente ela vai levar a gente a tomar decisões erradas porque a lógica do mercado é sempre dá para crescer dois dígitos dá para crescer três e só um o que eu faço para crescer mais e não tem nada de errado em querer crescer o mercado mas tem algo de errado quando a gente não está percebendo as nuances e às vezes são muito pequenas daquilo que vai crescer um pouco mais o mercado ou vai impactar na vida de uma pessoa dentro desse ecossistema e isso já acontece hoje quando a gente pensa em e-commerce já acontece em uma série de mercados então acho que a gente precisa sair um pouco do sci-fi e entrar no dia a dia e falar até onde a otimização a performance e o algoritmo pode nos deixar longe daquilo que realmente importa ou para o cliente ou para o mercado ou para o segmento ou para um pedaço da sociedade que está sendo impactada por esses novos modelos comerciais Antes de entrar em outros temas eu queria ouvir também a opinião da Mônica a respeito dessa questão da inteligência artificial generativa os processos internos como disse Malu Carol e Pamela essa inteligência artificial ela não tem um tempo e ela não vai ser substituída na sua predominância não vai ser predominante eu costumo dizer que o ser humano é o ser vivo mais adaptável na face da terra então a gente está passando por um processo de adaptabilidade e vamos passar por ele vamos passar com louvor vamos dizer assim porque nós somos adaptáveis nós vamos conseguir introduzir na nossa vida no nosso trabalho a inteligência artificial regenerativa e ela vai nos ajudar sim a ganhar tempo para outras coisas mas substituir não ela não vai substituir eu acredito muito no fator humano como a Malu acredita eu acho que é super importante as relações da forma como elas são construídas no dia a dia no olho a olho no toque no abraço então eu vejo como um processo natural de evolução do homem e nós vamos nos adaptar a ela e aí como a Carol falou a inteligência ela é neutra como vamos utilizar ela vai depender muito da gente agora Pamela entrando em outro assunto aqui o trabalho remoto ele se tornou uma realidade para muitos durante a pandemia como as empresas podem influenciar a cultura interna de suas equipes quando uma parte significativa dos funcionários trabalha remotamente seja em tempo integral ou mesmo ou parcial o híbrido nossa acho que esse é um é o debate mais quente hoje nas organizações sejam aquelas que voltaram 100% para o presencial e estão enfrentando as resistências sejam aquelas que estão híbridas e flexíveis acho que tem um primeiro a gente precisa ter muita clareza de qual é a cultura da empresa e como ela se modificou no pós-pandemia e isso não é tão simples de entender as pessoas foram impactadas de certa forma com a pandemia a sua relação com o trabalho a sua relação com a casa a sua relação com os filhos e até a relação às vezes com a vida tudo isso teve um impacto muito forte e eu acho que as empresas que estão tentando entender esse antes e depois como isso afetou realmente a vida das pessoas elas estão um passinho à frente para tentar fechar essa equação que vai ser uma equação muito longeva de como equilibrar um pouco essa cultura que precisa se formar e infelizmente a gente precisa um pouco mais dessa a gente falou tanto aqui de como a gente precisa do afeto do presencial do olho no olho do contato humano e tem muitas muitas dessas conexões que são formadas no presencial infelizmente então acho que aqui no banco a gente está vivendo uma cultura ainda híbrida e flexível a gente é um mundo de 90 mil pessoas então é muito complexo espalhado por todo o país não tem o segredo a gente tem feito uma série de workshops para conseguir entender o que de melhor a gente tem para fomentar nessa cultura a gente lançou uma cultura nova há pouco tempo há cerca de dois anos com a vinda do novo presidente que chegou em pandemia essa cadeira ele já era do banco no pós-pandemia a gente tem 40% de novos funcionários no banco então a gente vive eu acho que a dicotomia de formar uma cultura de transformação com esse olhar que o banco tem trazido de futuro mais moderno mais ágil menos de comando e controle com um alto volume de pessoas que chegaram no pós-pandemia e nesse momento que é como que eu crio e fortaleço esses pilares enquanto as pessoas estão em home office e ainda não vivem tanto também o dia a dia do banco não tem uma resposta simples para isso eu acho que aqui a gente se volta a dois fatores primeiro a escuta ativa ela tem que ser mais ativa do que nunca no passado pesquisas de clima a cada ano talvez a cada semestre hoje em dia a gente faz pesquisas de pulso a depender da empresa do setor às vezes quinzenais as pesquisas de clima passaram a ser nem chamam mais clima isso é old school mas as pesquisas de INPS passaram a ser trimestrais a escuta realmente para entender e justamente porque o impacto de um evento interno e externo é tão rápido na vida das pessoas que você precisa medir isso muito rápido mas também os planos de ação precisam ser mais simples mais focados no curto prazo para que as pessoas se sintam acolhidas e ouvidas mas ao mesmo tempo essa liderança que a Malu traz tanto ela tem um papel tão complexo porque ela está aqui se conectando com a alta liderança da empresa eu estou falando da média liderança que no fim é que move realmente os times e o dia a dia dos times ela precisa se conectar com essa alta liderança da empresa ajudar no direcionamento estratégico que tem se transformado muito rapidamente entender as demandas emocionais afetivas de reconhecimento de desenvolvimento do time porque as demandas para o líder mudaram também antigamente a gente precisava fazer um plano de desenvolvimento para a equipe já dava aqui uns cursos fazia lá o 70-20-10 que é o formatinho a fórmula que toda empresa tinha de desenvolvimento e estava mais ou menos posto você trazer alguns reforços de pilares de cultura hoje não eu lembro na pandemia e com pessoas do time perdendo familiares perdendo familiares muito próximos o aporte emocional que você passou a dar desde então para as equipes e o fato também da gente viver gerações que estão mais tranquilas em compartilhar as suas questões pessoais as suas visões os seus valores traz uma pressão para o líder que é muito forte a gente e todos os líderes aqui são crianças crianças traumatizadas também com as suas questões isso que a gente tem que lembrar não existe o líder profissional essa pessoa super heróica cheia de soft skills e um ser humano que não traz as suas questões para o dia a dia então eu acho que a gente não achou ainda essa fórmula e talvez a gente tenha que se adaptar com uma cultura que vai ser também mais híbrida também mais volátil também com mais metamorfose porque não vai ser possível controlar aquele modo de atuar o modo de agir o que se falar que era tão controladinho no passado dentro das empresas hoje a gente vai ter que se habituar com pessoas que talvez não vão se sentir tão conectadas com os valores postos que não vão se sentir tranquilas em se dedicar na mesma proporção numa empresa muito performática tá aí o novo quiet quitting e todos os outros quiet qualquer coisa que aparecem a cada seis meses mas eu acho que a gente tem que ressignificar como a gente mede o que a gente entende de cultura se vai ser com os mesmos parâmetros do passado a gente nunca vai ter uma cultura aderente a gente não vai ter pessoas aderentes porque a relação delas com a empresa e com esse distanciamento do flexível não vai mudar então eu acho que tem que alinhar essas expectativas as metodologias também Boa e Carolina há um modelo ideal assim um híbrido 100% presencial como que você enxerga isso depende de caso a caso de empresa a empresa como buscar esse equilíbrio É não acho que essa é a pergunta do milhão né e a palavra trouxe bem acho que a gente está longe de ter essa resposta não acho também não sei se a gente está sendo muito delícia de achar que vai ter uma resposta num futuro tão próximo porque a gente ainda está entendendo e sentindo o que aconteceu nesse pós-pandemia não dá para a gente querer replicar o mundo como ele era antes da pandemia porque ele simplesmente não funciona ele não existe mais a gente fala tanto do novo normal uma frase super clichê mas é verdade é um novo modelo que a gente experimentou que a gente está se adequando mas algumas coisas que tem sido faladas e estudadas acho que são interessantes por exemplo a questão de que o escritório ele não é mais como ele era antes antigamente o escritório era onde você ia lá trabalhar hoje em dia você trabalha e é possível trabalhar em algum não todas as exposições a gente tem fábrica tem outros contextos banco mesmo tem áreas de segurança super sensíveis mas no geral tem muitas funções no corporativo que permitem você trabalhar de qualquer lugar então como você usa o escritório de uma maneira que faça sentido então tem uma autora americana muito bacana que é a Nile que ela escreveu um livro sobre essa revolução do trabalho remoto e ela fala muito isso de tratar o escritório como uma ferramenta e não como um destino então o que isso quer dizer que você vai olhar porque eu lembro um pouco disso por exemplo da Intel uma empresa de tecnologia para as pessoas estarem aqui no escritório cada uma no seu booth cada uma na sua mesa cada uma em sala de reunião no Teams o dia inteiro ou em algum aplicativo o dia inteiro não faz sentido porque exatamente o que a Pamela trouxe a gente precisa do olho no olho precisa desse calor humano e hoje em dia como a volta tem sido feita ela não tem permitido esses momentos o osso criativo a hora do café que surgem ideias a sua parada para o almoço então a gente tem buscado aqui na Intel a gente definiu pelo trabalho híbrido mas 130 mil funcionários é impossível que tenha algum modelo de trabalho que vá agradar todo mundo não tem como nem a ideia mas a gente tentou ouvir na medida do possível então a gente fez uma pesquisa interna e 80% optaram por modelo híbrido então é o que a gente tem seguido cada gestor avalia com o seu time de como vai ser se a gente vem quantas vezes por semana tem gestor que vem uma vez tem equipes que vem um pouco mais equipes que vem um pouco menos equipes muito focadas no cliente que faz sentido estarem no cliente não estarem aqui dentro do nosso escritório mas a gente tem feito uns que a gente chama de Connect Day que são os dias que a gente se conecta aqui presencial uma vez por mês para que as pessoas realmente venham sem agenda ou seja a ideia é que você não tenha reuniões internas ou reuniões no Teams principalmente e que você possa se conectar a gente traz palestrantes speakers pessoas internas como o Google Stolfo que eu mencionei entre outros para dar essa oxigenada de ideias para a gente poder ter esse tempo de vamos almoçar vamos se encontrar num café vamos realmente viver a nossa cultura e além de viver a cultura de você realmente fortalecer os valores que você acha importante porque é isso e diria assim essa volta óbvio o virtual ele ajuda muito nessa live inclusive não está sendo possível aí por causa do virtual mas realmente quando a gente fala de construção de relacionamento de cuidado com pessoas é muito difícil fazer isso em tempo remoto então esse equilíbrio é com certeza um cenário perto do ideal mas como chegar nele eu acho que é exatamente o momento que a gente está e discussões são muito importantes e acho que a Palma trouxe bem um ponto que não é só deixar essa discussão no nível liderança mas que ela realmente seja também pelos funcionários que a gente possa escutá-los e entender qual que seria a mecânica para a gente conseguir realmente ter uma cultura que faça sentido para todo mundo que todo mundo se sinta parte dela Fernando eu gostaria de completar aqui com o exemplo da Bayer mas também trazendo e reforçando o que a Pâmela trouxe e a própria Carolina dessa questão do que a pandemia nos trouxe ela mais do que colocar a gente para dentro de casa e distanciar do olho no olho ela fez a gente aprender a trabalhar de uma forma diferente a fazer negócios de uma forma diferente a encontrar novas formas de trabalho e a gente conseguiu quer dizer a gente foi desafiado na marra a encontrar outras oportunidades mas que a essência se a gente for olhar é a mesma eu preciso ouvir o outro entender a dor do outro a percepção e as expectativas que o outro tem para que a gente possa chegar aí num ganha-ganha e trazer valor realmente para os nossos públicos e os nossos stakeholders mas eu entendo que o nosso grande desafio é isso e a gente conseguiu e dentro desse novo cenário a Bayer tomou uma atitude corajosa porque a gente teve que aprender primeiro a gente não tem resposta para tudo a gente teve que aprender não só a Bayer mas todo mundo a experimentação a vulnerabilidade porque a gente estava acostumado a ter as respostas a ter a pessoa puxa o líder é aquele que sabe não o líder não sabe tudo ninguém sabe tudo e pelo contrário a gente precisa de mais pessoas para que tragam esse protagonismo e a atitude corajosa que a gente teve pensando que não existe uma fórmula única para todos é o lançamento do ByFlex que é o nosso novo modelo de trabalho na organização e ele não é uma fórmula para todos as pessoas vão para o escritório quando tem sentido e significado como a Carol falou ir para lá para ficar ouvindo falando no celular ou olhando na tela você pode fazer em qualquer lugar do mundo mas qual é o critério o critério passa pela necessidade da empresa pela necessidade coletiva e a necessidade individual e o alinhamento com o seu chefe então agora sim você pode olhar para o lado e ter um grupo que vai às terças-feiras trabalhar ou que decidiu que vai um dia só ou como no meu time a gente se reúne presencialmente uma vez por mês por quê? nós olhamos a comunicação como um todo mas damos preferência para quem? para o negócio então talvez o time do agro está precisando da Daniela mais dentro do negócio participando de outras reuniões as reuniões macro a gente decidiu fazer uma vez por mês então é na base da conversa e da negociação toda a companhia está preparada? não tem líder que está preparado para esse tipo de negociação e nem funcionário porque quer o comando e o controle é aquele choque de cultura que eu falei ainda estamos vivendo uma jornada e pode ser que amanhã ou depois a gente tem que dar o passo para trás porque talvez foi arrojado e eu entendo que foi porque de novo não é uma fórmula olha a partir de agora todo mundo da Bairro Brasil vai trabalhar terças e quartas presenciais não não é assim cada área depende da negociação você tem que negociar com o seu chefe eu posso trabalhar daqui olha e a gente provou que dá certo gente a gente ficou dois anos sem sair de casa muitas das áreas e a gente entregou então agora o funcionário entre querer a gente também precisa quando eu falei de a gente estar no divã a gente também precisa repensar que benefícios que a gente vai trazer o que é benefício e valor hoje para o funcionário será que é a mesa de ping pong para ficar durante o como fala o tempo livre ou é mais tempo para ficar em casa com a sua família porque o trajeto que ele faz de lá até a empresa vai custar muito mais tempo e energia e tal do que ficar em casa entregando mesmo ou mais resultado porque muitas vezes quem pode ficar em casa entrega muito mais engajado entrega o valor muito mais é claro gente de novo tem cargos que precisam estar todo dia seja no campo seja na empresa sim é verdade mas é por isto que a gente está tentando nesse momento e a gente já está fazendo isso há algum tempo fazer uma uma metodologia que a gente está chamando de biflex onde é negociável só que se a gente olhar bem pouco tempo atrás todo mundo tinha uma regra para todo mundo é fácil não é fácil para a companhia não é muito mais fácil a gente dizer olha essa é a regra e nesse momento a organização está inteira revendo esses processos as nossas políticas será que precisa dessas políticas aqui ou estão travando será como é que a gente simplifica como a Pamela falou como eu tenho um banco que seja mais simples que traga mais valor de novo a gente precisa fazer o que entender o que é importante para o outro entender quais são as dores que o outro tem então entre a mesa de pingue-pongue e dar mais tempo para o funcionário agora tem gente que vai preferir a mesa de pingue-pongue eu adoro o salão de beleza da Bayer adoro eu posso fazer minha unha eu posso fazer meu pé posso fazer minhas coisas e entre uma reunião e outra às vezes eu tenho meia hora ótimo mas talvez nessa linha eu queria direcionar uma pergunta para a Mônica quais estratégias de comunicação por exemplo são mais eficazes para manter a coesão e o senso de pertencimento bom Fernando eu acredito que a melhor estratégia de comunicação é a transparência e a transparência não só na atividade de comunicação mas a transparência em todos os processos da empresa a gente sabe que os funcionários hoje existem funcionários enfim de todas essas gerações e as novas gerações elas precisam cada vez mais entender compreender e se identificar com o propósito e os valores das organizações o famoso match então eu acredito que a melhor estratégia de comunicação é fazer com que a transparência ela esteja em todos os processos da empresa para que a gente de fato tenha coesão e senso de pertencimento e aí a gente também passa pelo fator de que como eu falei anteriormente que hoje o público interno ele não é o único público e a gente está aí com várias gerações dentro das empresas então a gente precisa compreender essa dinâmica para que a gente possa dentro dessa principal estratégia da transparência disseminar as informações de acordo com cada um porque cada um tem um interesse como a Malu falou cada um tem uma necessidade né então quando a gente fala por exemplo do trabalho híbrido home office cada um tem uma necessidade tiveram aqueles que adoraram mas que não tem filhos tiveram aqueles que não gostaram porque ficaram com os filhos dentro de casa né então cada um tem uma dinâmica e a gente precisa compreender como são essas dinâmicas Malu falou a gente não tem fórmula né e o papel da liderança dentro desse processo mais uma vez é fundamental para que essas diretrizes estejam estabelecidas de uma forma transparente agora entrando em outro tópico aqui que também gera muito debate né a diversidade e a inclusão elas são temas bastante críticos na comunicação corporativa atual né Malu como que as empresas estão lidando com a influência crescente das questões de diversidade quais práticas estão adotando para criar ambientes mais inclusivos e representativos Fernando eu entendo que a gente ainda vê dois extremos a gente ainda vê um blá 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 e a gente vê empresas que realmente estão levando isso a sério com compromissos com evidências com métricas né e eu confesso que essa foi minha preocupação quando eu cheguei na Bairro eu tinha 12 dias o pessoal fala que foi a minha carta de de como é que a gente fala a minha carta meu cartão de visitas quando eu cheguei então tinha 12 dias de Bairro quando a empresa estava lançando a gente está falando de agosto de 2020 o primeiro programa de treinos para negros tá e a gente foi acusado de racismo reverso foi bem no dia que a Magazine Luiza vocês devem lembrar também lançou o programa claro Magazine Luiza uma empresa a B2C criou um foco uma força muito maior mas a gente também começou a ser acusado e vamos processar e tudo mais e aí eu falei Jesus deixa eu entender o que está acontecendo aqui é onde que eu estou pisando chamei a nossa diretora de RH e a diretora jurídica primeiro esse projeto é pontual ou é um projeto que tem um compromisso de uma jornada porque se for pontual tudo bem mas me falem a verdade né porque dependendo de como for a gente vai se posicionar de um jeito ou de outro diretora jurídica doutora Érica estamos fazendo algo fora da lei não eu falei bem temos um compromisso global né onde a gente precisa diminuir essa esse absurdo de realidade de país onde mais de 50% da população brasileira é negra e isso não se reclete nas empresas temos compromissos claros de aumentar a participação da liderança por exemplo negra na companhia e a gente está lançando um programa de treinis para negro ou seja é coerente é consistente não vamos voltar atrás vamos nos posicionar foi uma decisão fácil não né porque até então éramos uma empresa mais low profile mais e convivendo com um tema muito novo também né de uma exposição e tudo mais e foi a melhor coisa que a gente fez a gente se posicionou a gente foi coerente e consistente a gente acaba de lançar o segundo programa de treinis para negros existe uma jornada a gente deu está dando um passo atrás do outro conscientes de que ainda temos muito a lançar então eu entendo que nós estamos vivendo ainda isso tudo é muito novo não que a gente não tenha feito projetos de diversidade e inclusão né mas virou um tema e muita gente quer entrar na onda desse tema então eu sempre digo a gente precisa ser muito cauteloso primeiro para mostrar compromissos evidências e que estamos numa jornada vou dar um outro exemplo hoje nós somos 62% de mulheres no borde de negócio do Brasil há 10 anos esse número era 5% só que hoje são todas mulheres brancas né precisamos falar de interseccionalidade precisamos não só falar mas colocar em prática estamos trabalhando nisso então eu entendo que as companhias elas precisam entender que primeiro diversidade é valor e eu não estou falando só de diversidade de raça de etarismo de gênero de orientação sexual eu estou falando também de pensamentos de ideias e a diversidade traz inovação ela traz mais resultado porque são pessoas que estão trazendo experiências e vivências completamente diferentes né mas precisa estar na estratégia da companhia entendemos que diversidade traz valor para a sociedade e traz valor para o negócio é um ganha-ganha mas não pode ser algo fluffy algo ai vamos fazer porque está todo mundo não tem que ser compromisso se não for compromisso é blá 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 ninguém tolera mais blá 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 éramos do tempo do fale o que você está fazendo para mostre-me o que você está fazendo né então eu sou muito rígida no sentido de que se não for pra valer se não for o pra valer não é que é nossa já é um projeto super robusto às vezes é um pinoto né mas não vamos sair falando algo que a gente não tem coerência consistência e que não tem verdade que quem é de verdade sabe quem não é de verdade né quem é de mentira então acho que esse é um ponto de reflexão que a gente sempre precisa estar lembrando no nosso dia a dia e na hora de a gente compartilhar uma iniciativa da companhia Pâmela você queria complementar algo a respeito o tema é polêmico na verdade queria complementar a outra que a Mônica estava trazendo mas eu posso juntar as duas e complementar eu concordo super com tudo que a Malu trouxe eu queria conectar esse tema com o que a Mônica estava comentando antes sobre as estratégias de comunicação pra tornar essa cultura robusta porque acho que parte do sucesso também da diversidade tem a ver com a inclusão das pessoas dentro de todos os aspectos da cultura e da empresa e do negócio da empresa acho que a comunicação a gente veio de um passado de uma comunicação muito informativa muito escrita muito em cima de boletins e lembro quando eu entrei a primeira vez na startup a gente tinha reuniões semanais a gente abria todas as segundas com toda a empresa conectada pra uma reunião e isso bem no pré-pandemia a gente nem sonhava com pandemia e no começo eu pensava gente mas precisa de tudo isso por que a gente precisa fazer town hall toda semana e com o passar do tempo eu entendi o quão incrível era aquele cascateamento de informação no momento mais quente dessas informações é claro que muito bem trabalhadas mas os líderes expostos a média liderança exposta as pessoas que estão trabalhando nos projetos nos temas também expostos então a gente criava ali uma fluidez de informações de estratégia de repriorização que era fundamental pra manter essa cultura viva e de agilidade hoje o que acontece talvez ainda pouco é esse cascateamento muito bem organizado e que coloca o líder na sua posição de conectar com a estratégia redirecionar e ouvir os anseios das pessoas e quando a gente fala de diversidade e inclusão algo que a gente tem que tomar muito cuidado é ok, vamos colocar todos os processos pra trazer a representatividade pra dentro das empresas a gente vai conseguir contratar as pessoas mas como é que tá fluindo essa nova cultura porque quando as pessoas diversas entram na empresa elas vão ali jogando uma gotinha colorida num oceano e essa nova gotinha colorida vai trazendo novos aspectos uma lente ampliada novos valores um olhar pro cliente diferenciado um olhar pra localidades talvez do Brasil que não estavam sendo olhados pra aquele negócio então de novo se a gente não volta no ecossistema de negócio muitas vezes as pessoas não sentem incluídas na empresa não é porque elas são discriminadas mas porque elas não sentem que estão trazendo algo de valor pra empresa elas se sentem um token elas sentem que a posição dela ela tá ali porque precisa ter representatividade mas elas vão se sentir incluídas quando o trabalho delas chegar no seu máximo potencial e elas forem valorizadas então existe aqui uma mudança não só de cultura mas de todo o ecossistema mesmo de estratégia de test e learn desculpa o neologismo mas que a gente precisa olhar e uma das coisas que eu acho só pra finalizar o raciocínio que colaboram que podem colaborar pra essa cultura inclusiva é a gente precisa superter todos os comitês todos os grupos né de afinidades eles são importantes principalmente pra diagnosticar situações e processos que precisam ser mudados e pra conversar sobre melhorias talvez mais do ambiente cultural mas eu já vi muitas empresas colocar na responsabilidade desses grupos de afinidade não só levantar esses temas mas traçar as estratégias e praticamente ser responsável por ajustar aquilo que na verdade lhe impacta numa empresa que não é inclusiva então você transfere a responsabilidade o que cria uma pressão ainda maior nos grupos diversos porque eles tem que ser responsáveis pela solução e quando o problema é sistêmico e grande parte da jornada deles na empresa é falar sobre a jornada de diversidade então se eu sou uma pessoa com deficiência eu só apareço em fóruns pra falar o que é ser uma pessoa com deficiência e se a empresa já é uma melhor empresa para pessoas com deficiência inclusive no plano que eu tive que fazer e a mesma coisa com pessoas pretas pessoas LGBTQIA+. A verdadeira inclusão pra além de tudo isso que é necessário de afinidade representatividade bons processos de contratação benefícios equânimes pra aquelas necessidades que pessoas com espectro autista talvez necessitem pessoas com outros diagnósticos necessitem é que as pessoas se sintam fazendo parte da jornada do negócio que elas possam simplesmente apresentar um novo projeto que elas sejam reconhecidas por um resultado que elas deram porque se não elas ficam dentro de uma um ambiente um núcleo uma bolha que é só sobre lembrar o quanto ela é diferente dentro daquele organismo vivo que é uma empresa que deveria ter sido feita de outra coisa então pra mim não existe cultura diversidade inclusão e uma boa comunicação sem todas essas matricialidades se casarem e estarem voltadas pro negócio estarem voltadas pra performance de cada um qualquer um que trabalhe 180 horas por mês pra uma empresa só quer ser reconhecido pelo seu bom trabalho é tão simples quanto isso será que todo o ecossistema de compensação de reconhecimento de valorização das pessoas tá olhando pra isso normalmente não está e não está nesta nova olhar de cultura pós-pandêmica que a gente tem falado aqui então queria só complementar aqui a reflexão pegando esse gancho ainda e trazendo um pouco da participação da nossa audiência tem uma pergunta aqui da Leslie Diorio que eu vou direcionar pra Carolina como os líderes tem trabalhado o engajamento dos funcionários em temas relacionados à agenda SG considerando inclusive a complexidade do tema perfeito e até pegando já um gancho na resposta da pergunta anterior eu acho que é exatamente isso quando a gente não encarar ESG diversidade tudo como parte da estratégia do negócio a coisa simplesmente não funciona ela pode ter ações pontuais mas pra que realmente funcionem tem que estar no plano do CEO tem que estar no plano da alta de liderança então ESG diversidade de inclusão tá dentro desse espectro não pode ser algo à parte antigamente era muito comum você ver a empresa tinha a estratégia dela o plano de negócios e aí tinha uma área aqui em paralelo que a gente chamava área de responsabilidade corporativa que fazia umas ações pontuais que fazia umas coisinhas bonitinhas mas qual que era o impacto disso no negócio como é que isso tava ali ajustado ao plano e hoje em dia as discussões são muito mais essas de tá bom legal a gente tem a estratégia de negócio e dentro dela tem a estratégia de ESG não tá à parte não é uma área à parte não é uma área que faz parte de tudo tem que permear tudo que a gente faz seja dentro do RH quando a gente olha para os nossos funcionários para a contratação para a manutenção da cultura dentro da comunicação de tudo também seja comunicação interna seja comunicação externa como a gente se posiciona também pra fora seja o nosso ecossistema como é que a gente fala com os parceiros as comunidades que a gente está inserida o planeta como a gente está em uma localidade como empresa a gente tem uma localidade como é que a gente está cuidando daquilo também então eu acho que essa grande virada de chavinho que a gente tem visto nos últimos anos de realmente um ter um lugar na mesa então a gente vê se leva com esse posto na Intel a gente tem uma uma TIF a gente chama de Global Impact Officer que é isso olha para tudo que é estratégia ESG da Intel e ela está ali junto com o CEO junto com o nosso board exatamente apoiando nessas decisões e dentro do plano então não é uma coisa extra que as empresas têm que fazer e sim dentro desse planejamento macro e aí óbvio você vai lembrando de acordo com cada setor com cada área enfim mas dentro de um plano macro não ocorrendo ali sozinho estamos chegando já mais na parte final da nossa live eu queria fazer mais uma rodada com cada uma de vocês abordando a questão da disputa de gerações pela influência na cultura interna das empresas então Mônica a tendência é que mais jovens ampliem seu espaço nas empresas como você vê essa questão? eu acredito que sim cada vez mais as gerações milênio e acho que vem depois vão ocupar seus espaços dentro das organizações é uma geração mais forte né opinativa questionadora e isso eu acho que é um ponto positivo porque a gente precisa disso né enquanto uma geração um pouco mais pra trás traz inovação e eu acho que cada vez mais eles vão sim ocupar os seus espaços mas além disso eu acho que o mais importante é a gente respeitar as organizações respeitarem as gerações e a necessidade de cada geração então o que que um funcionário quer? o funcionário quer ser reconhecido bem sucedido quer ser ouvido né e isso eu acredito que tem espaço pra todos dessa forma tem espaço pra todos na realidade né então eles vêm conquistando sim os seus espaços e o desafio das gerações anteriores é ter a possibilidade de mudar o mindset né de colaborar e de ensinar mas também de aprender principalmente né eu acho que a vida da gente ela é pautada nisso a gente aprende e desaprende aprende e desaprende e essa relação ela é saudável porque ela faz com que as gerações mais antigas revivam né a sua juventude vamos dizer assim em algum momento então eu acho que é super produtivo essa troca de conhecimento entre as gerações e você Malu como você encara essa questão dos eventuais valores divergentes entre as gerações né e como acomodar todos esses valores eu estava conversando hoje de manhã com um colega onde a gente identificou três grandes gerações distintas né uma que realmente assim minha vida é o trabalho né então ficar até meia-noite trabalhando era sinônimo de produtividade né porque eu sou reconhecido porque eu tenho né coisas pra fazer ficar sem fazer nada era algo impensável né quer dizer o que vão pensar de mim se eu realmente não estiver trabalhando essas 15 16 horas depois a gente teve uma outra geração que disse assim puxa tá tudo bem né quer dizer puxa eu tenho um pouco de trabalho um pouco de lazer e eu vou eu vou me organizando nisso tudo e o híbrido mostrou muito isso né que meio que se misturavam né o trabalho com o lazer e agora a gente tá vendo uma geração que quer coisas muito separadas agora eu trabalho e agora eu me divirto né então de novo voltando a pergunta que alguém fez aqui do divã sim temos que pensar como é que a gente vai acolher diferentes gerações porque cada uma delas vai trazer um valor absolutamente importante pra companhia né respeitando os seus diferentes as suas diferentes dores os seus diferentes desejos e expectativas isso passa por mudança da política isso passa na mudança da forma do líder se posicionar isso passa na mudança da cultura em si né então como é que eu vou absorver eu sempre falo aqui que o nosso desafio e beleza é fortalecer uma só voz respeitando e promovendo os diferentes sotaques e isso pode ser estendido além dos negócios é pras pessoas também pras gerações também né e de novo a diversidade da experiência daquela pessoa de 50 a mais quando você coloca uma outra pessoa de uma outra geração se você souber criar esse ambiente que escute e que promova essa troca e que não critique ou julgue mas que sim possa trazer uma leitura não seria do ou eu vejo as gerações hoje como é que a gente pode fazer e né quer dizer as gerações tal e a geração tal e não é escolha é a mesma coisa de homens e mulheres agora vamos fortalecer só homens só desculpe só mulheres não é mais e e menos ou Pramela e nessa linha também como as estratégias de comunicação são adaptadas para atender as perspectivas únicas das gerações X Y C e baby boomers eu acho que a gente precisa de novo as gerações mais jovens elas querem a mesma experiência que elas têm nos aplicativos né de redes sociais elas querem não só ter essa mesma experiência nos próprios aplicativos de consumo mas elas também querem ter essa mesma forma de experiência dentro das organizações que é uma comunicação fluida rápida menos hierarquizada ao mesmo tempo que apesar disso a gente não pode transformar toda a empresa com esse mesmo mindset esse mesmo formato então pra mim aqui hoje a diversidade de canais e de estratégia atende a todos acho que a gente tem que tomar cuidado com a ultra hiper segmentação de tudo senão a gente realmente também não consegue levar um olhar amplo e macro estratégico pra todas as gerações mas eu queria só pra finalizar não quero me estender muito eu acho que a gente se preocupa às vezes demais com as gerações mais novas eu acho que são elas que trazem essa esse rejuvenescimento da organização elas se adaptam muito rápido elas são integradas muito rápido muito rapidamente no negócio eu acho que a gente precisa de um olhar mais apurado pras gerações mais velhas eu acho que o etarismo hoje talvez esteja num celeiro ainda muito pouco debatido as pessoas acabam sendo expurgadas do mercado de trabalho muito jovens perto daquilo que a gente está dizendo hoje de expectativa de vida mas também de produtividade então talvez aqui olhando a diversidade e inclusão eu sei que tem uma leva de pessoas jovens muito alta entrando nas empresas mas a questão não só da cultura da valorização e de entender qual é o papel que essas pessoas hoje 50 a mais vão ter hoje na empresa no futuro para mim é a prioridade eu acho que o etarismo e o lugar no mercado produtivo atual dessas pessoas não está bem consolidada hoje de forma alguma legal e Carolina pode concluir também sobre essa questão por favor não acho que concordo com as falas de todas na verdade é isso e de novo aquela questão a gente nunca teve no mercado de trabalho quatro gerações convivendo como estão a gente está vivendo de novo um momento super diferente não dá para a gente querer aplicar as fórmulas do passado para funcionar agora então é também um pouco de desaprender para aprender desaprender as coisas conceitos antigos as fórmulas que pareciam mágicas porque é isso a gente viu um novo momento no mundo e um novo momento no mercado de trabalho também a gente está vendo essa revolução acelerada muito pelo que houve esse pós-pandemia mas também por essa entrada das novas gerações no mercado de trabalho e sim tem algum dado também a gente fala muito de como os jovens podem apoiar mas também olhar para as pessoas aí gerações 50 a mais 70 a mais que ainda estão trabalhando ainda estão economicamente ativas e tem até alguns dados de algumas companhias como a da Maturita de Jobs que fala que o Brasil já está envelhecendo então daqui a 10 anos a gente vai acordar num país muito mais velho e talvez despreparado para isso então como é que a gente também olha para as pessoas mais cêneros dentro da companhia e qual que é o papel delas também nem sempre a gente em posições de alta liderança só por causa da idade isso não é mais uma regra como era uns anos atrás então também olhar para essas questões então se fala muito hoje de mentoria reversa de como é que a gente busca essas questões que interajam realmente porque é isso a gente tem a tendência quando a gente olha de conviver com pessoas similares a gente isso é uma coisa muito do ser humano então como a gente estimula essa troca e realmente viver aprendendo a diversidade quando a gente fala de ter um ambiente diverso inclusive é isso que as pessoas sejam de diferentes gerações diferentes backgrounds possam conviver juntas e terem ideias ali e serem inovadoras em conjunto eu gostaria de convidar a todos agora todos e a todas a ver uma mensagem e um vídeo aqui quem vê o Mion não vê o Marcos o Marcos é de carne e osso grita vibra chora para eu chegar aqui eu tive que lutar passei por altos e baixos eu sei hoje muita gente fala do Mion mas eu também sei qual banco fala com o Marcos o banco que ajuda você a chegar lá porque te acompanha em cada degrau dessa escada chegou Marcos Itaú Uniclass pra você chegar lá que bom você está no mudo né Fernando tá opa desculpa nossa live chegou ao fim e eu quero encerrar agradecendo a parceria com a Berge e as meninas a Malu a Mônica a Pâmela e a Carolina que participaram da nossa live trouxeram reflexões muito importantes aproveito pra lembrar nossa audiência por fim que teremos mais dois encontros pra debater essas questões relacionadas a comunicação procurativa nos dias 16 e 18 de outubro abraço e obrigado nos vemos lá abraço abraço Obrigado.